A vítima foi identificada como Raimundo Monteiro de Souza. Ele foi assassinado na noite da última quarta-feira na Rua Internacional, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Até o momento, nenhuma testemunha conseguiu informar como que esse homem teria sido morto naquelas proximidades. O que se pôde constatar é que a vítima, após ser encontrada morta, estava com uma arma de fogo na mão. O que deu ali a parecer de que ele teria cometido suicídio. Mas a polícia descarta essa possibilidade. E agora, com o inquérito, deve aí descobrir as informações de como essa vítima, o Raimundo Monteiro de Souza, teria sido morto na noite de quarta-feira. O fato é que o homem não teria nenhum envolvimento com tráfico de drogas ou com outra coisa errada. Segundo informações, a Rua Internacional, no bairro Cidade de Deus, é bastante conhecida pelas situações de criminalidade, onde a população pede segurança há bastante tempo. O caso deve ser investigado. No momento em que a vítima foi assassinada, alguns moradores viram o fato e foram até lá. Só que já era tarde demais. Os familiares foram até o local e choraram bastante sobre o corpo do Raimundo. A perícia não informou quantas balas atingiram o corpo do Raimundo. O corpo dele foi removido pelo Instituto Médico Legal até a sede na Zona Norte, ali no bairro Cidade Nova. E o caso segue sendo investigado.